Eu estou aqui com uma parceira meu, que é a Ivanda Shopping, para apresentar para vocês uma funcionária que eles me proporcionaram, que é perfeita, gente, vocês não tem noção o que é essa panela. Facilita muito meus recheios, os meus doces, enquanto eu estou fazendo as outras atividades, ela está aqui trabalhando perfeitamente, dá o ponto certo, me ajuda, vocês têm que conhecer essa panela, que é maravilhosa. E para apresentar para vocês a panela em funcionamento, para ver a agilidade, a praticidade e a eficiência dessa panela, eu vou fazer aqui com vocês um brigadeiro, um recheio de brigadeiro na panela. Vocês vão ver que ela dá o ponto certinho, eu vou dar uma dica para quem ainda não tem muita experiência com a panela, que tem dúvida se não vai dar certo o ponto, vou mostrar essas dica para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. mais ainda coleguinha sei que como na panela você está com medo de saber qual é a hora certa como que o brigadeiro aqui é que eu estou fazendo um brigadeiro para mexer então como que eu vejo se o meu brigadeiro está no ponto de mexer o que eu quero mostrar uma dica para vocês que eu acho muito válido para recheio você tem que ver como é de casa você tem que pegar aqui e cortar aqui então essa dica aqui para quem está com a panela e iniciando a utilizar a panela olha isso aqui meninas olha está vendo esse aqui é o ponto de brigadeiro para recheio é é pode ser a panela é 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